Olha, baixa esse som! Pronto, vai tomar! Corta! Ah! Que isso, louca! Devo dar a timira, gente, sabe por quê? Por quê? Deixa o corpo começar! Marcelina! Bom, meu teaser trata de mim, é uma característica de várias coisas que eu faço no meu dia a dia e eu tenho uma mãe no meio disso tudo que não gosta de algumas coisas que eu faço e vai falar mal de mim e eu interpreto essa minha mãe também, que é, minha mãe é uma peça, a dona Hermínia e ela tem esse filho e mais uma outra filha, né, e ela vai falar um pouco mal dela e de mim e das coisas que eu faço no dia a dia, então foi assim que eu coloquei as minhas características no meu teaser a partir da minha música, as coisas que eu faço no meu dia a dia, no meu quarto, sei lá, na minha casa e ela não gosta das coisas que eu faço É, eu me apego muito no detalhe, então eu aprendi, eu já era uma pessoa muito detalhista e penso prestar atenção nisso mas desde, ao pensar em que filme que vai fazer, em que cenário que põe, maquiagem, decoração, proporcionário, figurino tudo esse lado, que é uma parte, além de aprender um pouco a mexer com câmera mas o mais legal foi ter pensado nisso tudo de uma forma geral foi bem legal e colocar as minhas características dentro do trailer, do filme, que são as minhas como escutar as músicas que eu gosto e coisas do tipo e aí e aí